A explicação. O dobro de 56 é igual a... Então, vamos lá. O dobro quer dizer duas vezes. Então, duas vezes 56. Para ajudar a fazer a questão, eu coloquei aqui do lado da tabuada de 2, que vai de 1 a 10, tá? Então, duas vezes 56. Duas vezes 6, 12. Põe o 2 e vai 1, né? Duas vezes 6, 12 aqui. Duas vezes 5, 10. Com mais 1, 11. Então, 112. Gostou da resolução? Dá o like, se inscreve no canal. Resolverei toda essa prova. Basta nos seguir aí, tá? Que é a letra D.